E aí família, tudo verde? Não vai embora desse vídeo, que esse vídeo tá recheado de informações. Antes, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Você também pode acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser, além de assistir a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça, né? Então não perca mais tempo e baixe o aplicativo do OneFootball, é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E já que você chegou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também e deixa o like, é muito importante, assim o vídeo é recomendado para mais palmeirenses. E vamos lá que hoje tem muita coisa pra falar nesse vídeo, inclusive hoje tem verdão também, né? Palmeiras e Guarani, a gente vai falar da possível escalação. Antes eu queria corrigir dois erros no vídeo de ontem. Prometo que eu vou parar de tomar cerveja aqui antes de começar, antes de gravar o vídeo. Deixa pra tomar, né dona Cátia? Quando estivesse no chão os jogos do Palmeiras. Brincadeira, gente. É porque ontem eu tirei o print, inclusive, na hora que eu estava falando, se você é supersticioso ou não. Porque a ESPN transmitiu um jogo da Libertadores de quando o Palmeiras foi campeão em 99 e de 2020. Eu falei dois mil, eu falei dois mil e esqueci de falar o vinte. Então eu falei dois mil apenas. Peço desculpa pelo meu erro, porque eu esqueci de falar o dois mil e vinte. E também outra coisa, a maratona de jogos do Palmeiras. Eu peguei a tabela de jogos do Palmeiras e eu comecei, eu olhei, vem da dona Cássia olhar a data e eu peguei a tabela de jogos do que vai, a maratona de jogos da semana que vem. Por isso que eu falei que o Palmeiras enfrentaria o Defensa e Justiça, é o Santo André e qual outro que eu falei? É o Santos também, enfim. E não, dessa semana o Palmeiras pega no domingo o Mirassol, aí sim o Palmeiras pega o Del Valle e a Inter de Limeira, tá? Então eu peço desculpa apenas por ter confundido a ordem aí, tá? Desculpa mesmo, gente. É raial humano, tamo junto. E vamos falar um pouquinho também do Lucas Lima ainda, por conta do vídeo também. De ontem a gente já fala aí das novas informações, inclusive de atletas, atleta de um atleta, né, em específico, que foi inscrito aí no Paulistão. Vamos lá, Lucas Lima, né? Ontem bombou que o Lucas Lima tinha recebido proposta e tal, e que poderia estar saindo do Palmeiras e pra mim foi a melhor notícia do dia, né? Eu não esperei, eu falei, não, preciso trazer essa informação pro pessoal e tal. E uma informação muito quente, né? Porque a torcida tá pedindo pela saída dele. Hoje de manhã eu tava lendo, inclusive, no lance, que o Palmeiras não recebeu a proposta. O Palmeiras! Mas o jogador, Lucas Lima, sim, né? O Palmeiras fala que não recebeu a proposta, que não tem interesse, porque a proposta não chegou ao Palmeiras. Mas a proposta foi feita pro jogador. Eu entendo que um tem uma informação, o outro tem outra, cada um tem sua fonte, né? Conversa com pessoas diferentes. A informação que eu tenho é que a proposta chegou pro Lucas Lima. E eu ainda comentei no vídeo de ontem e falei pra vocês, falei, gente, o problema é que o Palmeiras acha muito pouco. O Palmeiras não quer liberar o Lucas Lima por 2, 3, 4 milhões, né? O Palmeiras espera receber uma proposta maior pro Lucas Lima, que aí está o erro, né? Pra mim eu já liberaria o Lucas Lima por 1 dólar, igual eu falei no vídeo de ontem. Então, assim, vamos aguardar pra ver se o Lucas Lima vai aceitar receber mais, porque provavelmente o financeiro, né? A proposta que chegou pra ele é pra ele ganhar um pouco mais lá, pra ver se ele vai sair. Mas realmente o Palmeiras não foi avisado ainda, o que não quer dizer que o jogador não recebeu a proposta, né? Às vezes eles procuram primeiro o jogador e depois o clube. A maioria das vezes acontece ao contrário, mas alguns casos específicos podem acontecer dessa forma. Tristeza se ele não for, né? Eu já falei sobre o Lucas Lima bastante ontem, mas é isso. Vocês estavam comentando no vídeo, Cássia, não tem essa informação, o Lucas Lima não recebeu a proposta. É isso, gente. Às vezes um tem uma informação, o outro tem outra. Noticiaram há um tempo atrás que o Diego Costa estava quase fechado com o Palmeiras. Eu falei pra vocês que não tinha absolutamente nada. Diego Costa não estava nos planos do Palmeiras. Diego Costa chegou? Não chegou. Assim como outras informações. Então é isso, da minha parte é isso. Eu quero saber sua opinião, porque você deve ter ficado triste, né? Achando que já era pra ontem que o Lucas Lima ia sair. Mas vamos aguardar. Quem sabe ele converse com o Palmeiras, né? E eles consigam entrar num acordo e o Lucas Lima vazar. Lembrando, eu não botei que o Lucas Lima foi vendido. Eu falei que chegou a proposta, tá bom? Então vamos aguardar pra ver o fim dessa história. É sobre o jogador inscrito, tá, gente? Gente, o novo jogador que foi inscrito no Paulista é o Pedro Bigalho. O Palmeiras tinha mais, apenas uma, né? Mais uma vaga pra colocar e o Palmeiras estava aguardando por conta de reforço. Né? Eu acho que o Palmeiras estava segurando essa vaga. Eu acredito ser até mesmo do Tati Castelhanos, né? Que o Palmeiras estava negociando. Com a entrada de mais um jogador da última vaga na fase de grupos aí do Paulista, será que é porque o Palmeiras vai demorar mais um mês essa negociação com o Tati Castelhanos? Ou se ele for contratado vai ser apenas pra jogar mesmo o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, que já é em maio, né? Maio tá perto também. Mas pra Libertadores e Paulista, por enquanto, o próximo reforço do Palmeiras não poderá jogar. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Que o reforço não vem mais? Que vai se estender mais um pouco essa novela? Ou que apenas esse reforço vai chegar pro mês que vem? Eu quero saber sua opinião, gente. Eu nem sei mais o que opinar aqui sobre reforços no Palmeiras. Eu quero saber o que você acha disso. O Pedro Bigalho é um volante e vamos aguardar aí pra ver se apenas foi inscrito ou se vai ser utilizado como titular em alguns jogos, até por conta das maratonas de jogos que o Palmeiras vem tendo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de Palmeiras e Guarani. Guarani e Palmeiras, né? Hoje o jogo aqui em Campinas, do ladinho de casa. O time alternativo que o Palmeiras vai entrar, provavelmente, né? Eu vou falar aqui pra vocês, possível escalação. Mas o Palmeiras precisa quebrar um tabu, gente. Vocês sabiam que faz 18 anos que o Palmeiras não vence o Guarani aqui em Campinas? Isso mesmo, gente. 18 anos que a gente não vence eles. Eles aqui no Brinco de Ouro. Eu fui, mas foi Palmeiras e Goiás, nem foi contra eles. Quando eu falo de 18 anos, né? Parece muito tempo. Mas nesse tempo, o Palmeiras enfrentou o Guarani aqui 6 vezes apenas. Por quê? Porque o Guarani vive mais na Série B do Paulista do que na Série A, né? Então, esse encontro fica difícil. Vamos ver se hoje o Palmeiras quebra esse tabu aí, vencendo o Guarani. Mesmo com o time alternativo, o Palmeiras ainda tem mais time que o adversário, sem desmerecer o adversário. Mas é a verdade, né, gente? Então, vamos lá pra possível escalação aqui do Palmeiras. Hoje eu não bebi não, viu, gente? Então, eu não vou ler errado, não. Brincadeira, gente. Ontem eu também não tinha bebido, não. Foi só uma zoeira mesmo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Possível escalação do Palmeiras. Vinícius Silvestre, Danilo Barbosa, Renan e Vanderlan. Acredito que ele vai continuar utilizando os três zagueiros. Eu acho. Não sei se hoje ele muda, mas acredito que ele vai continuar nessa ideia de três zagueiros. Mike e Vinha, tá? Porque o Vinha também não jogou o jogo da Libertadores por conta da suspensão. Então, Fabinho no meio de campo, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Wesley e Willian. Esse pode ser o time aí, a possível escalação do Palmeiras para hoje. Deixa o seu palpite aqui. Você acha que o Palmeiras ganha de quantos? Vamos falar assim. Eu me admiro o torcedor que deixa o seu palpite e coloca Ah, o Palmeiras vai ganhar de 3 a 1. Eu não consigo dar gol pro adversário. Na verdade, eu nem consigo, né, falar aqui e fazer previsões de placarles porque eu sou péssima pra isso. Mas deixo de vocês. Você que gosta de dar a sua opinião, achar aí quantos Palmeiras vai ganhar, de quantos Palmeiras vai ganhar esse jogo, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Eu vejo vocês aí às 10 da noite aqui no canal pro pós-jogo. Espero que seja um pós-jogo feliz. Como eu falei, gente, no papel, o Palmeiras ainda continua tendo mais time que o Guarani, mesmo sendo o time alternativo. Então, o Palmeiras tem tudo pra fazer um bom jogo e trazer mais 3 pontinhos aí, né, gente? Então é isso. Muito obrigada por ter me assistido. A gente se vê mais tarde. Um beijo no coração de vocês. E... Avante palestra!